Fala pessoal, estou aqui com o meu brother Alisson, minhas amigas Fernanda e Janaína lá atrás. Vamos conhecer uma cachoeira maluca aqui, Casa Branca, Brumadinho, Cachoeira da Jangada. Vou mostrar para vocês um pouquinho aqui do caminho, um pouquinho da cachoeira. Se você ainda não for inscrito aqui no canal, te convido a se inscrever, ligar o sininho para receber notificação, curtir e compartilhar que ajuda muito. Pessoal, depois de caminhar ali da Rua da Jangada, descendo direto essa rua aqui da mineradora, a gente vai chegar próximo dessa placa aqui, está meio fechada ali, que a Vale fechou para a galera não passar, a gente sabe, é ali que a gente vai passar, é ali que a diversão começa. E aí pessoal, chegamos aqui, ó, parte de cima da Cachoeira da Jangada, e aqui, ó, tem uma piscina natural, a queda d'água ali, ó. E aí pessoal, estou em cima da queda d'água aqui da Cachoeira da Jangada, vou mostrar um pouco da vista, olha lá, ó, custo rio. Nós vamos lá embaixo, vou mostrar para vocês a vista de lá, olha só que vista top. Tchau. 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 E aí pessoal, chegamos aqui já, ó, Cachoeira da Jangada. Mostrei para vocês aqui um pouquinho da vista, do caminho, de tudo. É, aqui é o seguinte, ó, olha o pessoal ali atrás, a cachoeira lá no fundo. E dá para descer andando, pessoal, ó, até lá embaixo, aqui no fundo do rio aí, ó. Eu percebi, é, a água aqui está com um pouco de mau cheiro, não sei se tem esgoto lá em cima, o que que é. É, talvez seja só alga também, coisa da minha cabeça, mas a água está com um cheirinho um pouco diferente. Continua muito bonito, a queda d'água ali. Lugar top, vamos para a vinha, para encerrar a natureza, mas cheio de lixo, viu, pessoal. Os famosos porcos que vão em casa de casa, essa ali, ó, lixo pra caramba, muita sujeira, mas é um lugar que vale a pena vir sim, viu. Pessoal, é isso, a gente vai encerrar a aventura maluca de hoje aqui, passando para poder lembrar que se você ainda não for inscrito aqui no canal, se inscreva com o sino para poder ser notificado das novas aventuras e a gente se vê, pessoal, nas aventuras mais épicas, nas cachoeiras mais épicas, nos melhores pôs do sol, em todas as aventuras que vocês puderem imaginar, pessoal. Tamo junto, ó! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho